Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazia, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. Cultura é um conceito extremamente amplo e que traz uma série de definições. Então eu acho que é importante quando a gente pensa em cultura, estando numa instituição de educação superior, a gente traz aqui para dentro um conceito muito forte que é dado pela Unesco e que pensa cultura como diversidade. A cultura que consegue criar vínculos entre diferentes identidades, a cultura que me permite ver a questão do direito. Eu acho que essa é uma questão fundamental, porque à medida que a gente traz diferentes identidades, diferentes áreas de conhecimento, diferentes linhas de pensamento, e esse é o universo em que a gente convive. Se a gente pensar a palavra universidade, ela já traz tudo isso. Então nós temos que pensar possibilidades de gerar convergências dentro desse universo. A cultura, então, muito além da arte, ela é pensada pela Unesco como uma forma de você encontrar possíveis consensos entre diferentes áreas, entre diferentes formas de pensar. Quando eu penso em cultura, eu tenho que pensar que eu estou vendo o outro, o diferente, e eu estou tentando entender como conviver com esse diferente, porque ele pode enriquecer, inclusive, a minha própria vivência, a minha própria cultura. Isso, dentro das instituições de educação superior, tem sido cada vez mais pensado, especialmente porque a universidade tem que ser pensada como um lugar de complementação, de formação para um cidadão que já vem se formando ao longo da vida. Então, você forma para as especialidades, você forma para as disciplinas, mas você está formando, antes de tudo, pessoas, você está formando cidadãos. E, especialmente, no momento que a gente vive uma série de crises, uma série de conflitos, os conflitos, é importante que se diga, eles não são ruins. Os conflitos, eles são ruins quando eles geram violência. Então, quando a gente está vivendo um momento de conflitos, esses conflitos, as diferentes formas de pensamento, elas têm que ser colocadas juntas para que elas, justamente, consigam encontrar o seu diálogo. E, nas instituições de educação superior, isso tem sido muito importante, não só internamente, mas como também pelo fato de que somos cada vez mais cobrados pela sociedade, nesse papel que a gente representa. E a cultura se coloca, então, como uma linguagem importante, como uma forma de diálogo com essa sociedade. Nós produzimos ciência, nós temos pesquisas, nós temos aqui a inovação, nós temos também a criação, e tudo isso tem que ser colocado em diálogo com a sociedade. A cultura, ela se coloca como uma proposta de linguagem, aí incluída a arte, com essa sociedade.